Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Xenoblade Chronicles. Agora que estamos na cidade de Mekna, uma cidade onde moram seres vivos de Mekones, seres mecânicos. E aqui estamos, então, conhecemos alguns que inclusive são pacíficos. Nós descobrimos que a Fiora, ela é o que a gente já sabia, né? Ela foi transformada totalmente em uma máquina, exceto algumas partes do corpo dela foram mantidas, né? Até porque ela foi atacada pelo Mooncar no início do jogo. E, caras, aqui ela foi feita uma nova cirurgia nela, para que ela não sofra agora que ela está fora do Megazord dela, né, caras? Então, agora vamos continuar. Conhecemos também o Majin Buu ali, mecânico gigante, que inclusive era muito bem feito. E agora estamos aqui, caras. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o mapa completo dessa área, tá? Estamos no pé do Mekones, num braço que caiu dele. Eu acho que é o braço direito ou o braço esquerdo, não tenho certeza. É o Fallen Arm. Eu acho que é o braço esquerdo, pelo que parece, né? Então, eu já abri essa região toda. Tem muita coisa para pegar aqui, tá? Muito item, muita coisa mesmo, certo? Ganhei alguns níveis aí nesse processo. Olha lá. Estou no nível 59. Estou usando o Shook, o Ryan e o Ricky. E, caras, foi muito... Está sendo muito legal, caras. Queria pedir aí desculpa pelo último vídeo, caras. Eu não notei que era um problema do OBS. Às vezes eu preciso reiniciar o computador e, nessa vez, eu não me liguei. Eu pensei que era algum problema até do videogame, mas não. Foi um problema do OBS, que, às vezes, dá conflito ali e começa a travar, como se o computador não tivesse capacidade de rodar o vídeo na qualidade que eu coloco. Mas estamos aqui de volta e agradecendo pela sua presença e paciência, cara. Então, já pedindo, clica no gostei nesse momento, cara. Clica no joinha. Você que assiste, são mais de 150 pessoas que assistem esse vídeo. Então, você que está assistindo, clica no gostei, cara. Não custa nada e ajuda demais o canal. Se inscreva e ative o sininho. Dessa maneira, você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui diariamente. E, caras, nem que seja lives, séries ou outras coisas que eu trago aqui também. Se você tem condições, cara, e pode ajudar o canal, se torne um membro, assim como aquela galera ali do lado, ó. E, assim, dessa maneira, você ajuda a manter sempre o canal nativo e trazendo conteúdo sempre de qualidade para você. E, se você quiser participar de um sorteio que eu estou fazendo aqui no canal, falando um controle de Xbox Elite Série 1 igual a esse aqui, uma action figure do Zero de Mega Man X e uma caneca com arte personalizada do canal, considere doar R$5,00 através do Apoia-se do Pix ou, então, se tornando membro a partir de Cavaleiro. Todos os links aí na descrição do vídeo. A cada R$5,00 você aumenta a sua chance de ganhar o item. Então, let's go! Vocês devem estar cansados. Por favor, sintam-se livres para usar este quarto. Você gostaria de descansar? Sim, cara, eu já fiz tudo o que eu queria agora nessa parte. Abri essa parte. Abri uma boa parte lá do Vale da Espada, que tinha bastante coisa para abrir. E aqui estamos. Como está? Dormiu bem? Sim, muito bem. Eu gostaria de falar sobre seu filho. Já se decidiu? Sim. Concordamos com você. Egil deve ser parado. Mas não podemos agir agora. Por quê? Antes de virmos para cá, ouvimos sobre planos de formar uma força aliada em Bionis. A qualquer hora, eles podem começar a lançar um ataque no Mekonis. Mas é perigoso demais. Egil fez uma arma que pode nos matar a todos. A arma que Munkar estava usando, aquela que atira fluido verde, é dito que ele pode decompor qualquer ser vivo de Bionis. Precisamos voltar e avisá-los, antes que já tarde demais. bem, você sempre pode me pedir para fazer isso. Dixon, o que você está fazendo aqui? Dixon, o que você está fazendo aqui? Cara, esse Dixon está mentindo em tudo. Mal posso acreditar que você não se encontrou. É, este lugar é diretamente abaixo da fortaleza. Se vocês caíram de lá, eu imaginei que vocês tivessem caído aqui. E quem sabe... Cara, é Bob's Your Ankle. Não sei o que quer significar isso aí, mas se vocês sabem, coloque aí. Não entendi. Está parecendo bem, Dixon. Vejo que você está do mesmo jeito de antigamente. Você se conhece? Meio que sim. Eu coço as suas costas, ele coça as minhas. Está aí de onde ele tira as armas. Ele nos conta sobre o mundo lá de fora e nós damos a ele tecnologia e informação. Por que você fica com isso tudo para você? Essa informação é vital para todos que lutam com o Mekonis. Nem todos os homens são boas pessoas. O que aconteceria se os tipos que odeiam Mekonis encontraram esse lugar? Esta máquina tira eles do mundo fazendo com que eles não tenham que lutar batalhas inúteis. Então eles fugiram para viver em paz. Algum lugar que eles não fossem vistos faz sentido. Princesa... Muito esperta, Princesa Coroada. Então é daqui que você obtém todas aquelas coisas que você traz para a colônia. Eu estava pensando até que você consegue tudo. Pensei que era bom enquanto isso ajudasse Shulk no laboratório. Parece que o segredo está liberto agora. Então, essa arma. Quão perigosa nós estamos falando? Opa, sejam bem-vindos aí, Beto. Eu não descobri o porquê, mas isso desintegra qualquer coisa que ela toca. Mas apenas se for algo vivo de Bionis. Parece que isso vai ser útil. Dixon. Estava só brincando. De qualquer jeito, por agora, não deixe nada disso tocar em você. Eu vou inventar alguma coisa para contra-atacar isso. Deixe comigo e eu vou manter vocês atualizados. Vocês vão em frente e tomam conta daquele Egg ou qualquer que seja o seu nome. Se vocês derrubarem ele, a força aliada não precisa nem ser necessária. Ok. Deixe-me pensar nisso por um pouco. Beleza, caras. Fiora. Não decidiu ainda? Dixon, escuta. Dumban me contou já tudo. O teu objetivo e sua missão. Então você quer vingar Fiora? Sim. Mas você encontrou ela viva e agora você já tem ela de volta. Então você já fez tudo até agora, não é? Pelo que você luta, Dixon? Pelo que você luta, Dixon? Eu? Ele só fica justo embaixo da minha pele, aquele cara Eggiel. Eu? Ele só fica sobre a minha pele, aquele cara Eggiel. Porque ele quer exterminar os Homs? Porque ele quer exterminar os Homs? É, também, mas não é tudo. É seu ódio pelo Bionis. Ou mais como seu objetivo de eliminar tudo que vive no Bionis. Eu vou te dizer uma coisa. A força alíada de Bionis está se juntando mais rápido do que eu pensava. Eu te digo uma coisa. Aquela força aliada de Bionis está se reunindo mais rápido do que eu imaginei. Realmente? Verdade? Sim. Aquele príncipe alto em Tia está realmente movendo as coisas. Sim. Aquele príncipe alto em Tia está realmente mexendo as coisas. Eles irão lançar um ataque em Mekonis? Claro. Mas parece que o príncipe tem outro plano. Ele me deu uma mensagem para você. É claro, mas parece que o príncipe tem outro plano. Ele me deu uma mensagem para você. Quando a força alíada ataca Mekonis você não precisa se unir na luta. Quando a força aliada atacar Mekonis você não precisa se unir à luta. Ele quer que você tome vantagem do caos e faça o que é que você precisa fazer. Ele quer que você tome vantagem do caos e faça o que for necessário. O príncipe Callian disse isso. Eu também estava bem surpreso. Ele parece como um cici mas ele tem gatos. Eu também estava bem surpreso. Ele parece meio maricas mas ele tem culhões. Eu acho que é aquele tipo de homem que ele é. Então, o que vai fazer? Ele queria que eu deixasse o saber. Nós vamos para a capital Mekonis. Você vai derrubar a Egel? Eu não sei. Eu não posso perdoar os Mekons pelo que fizeram mas depois de ouvir Mekon eu acho que deve haver outro jeito. Você pega leve demais. Você realmente acha isso? Ele é o e ele auto-proclamou líder de Mekonis. Eu ouvi sobre o que ele fez com a Monado. Se você encarar ele isso pode se reacontecer. Mas você tem que jogar tudo nele. Mesmo se for uma pequena chance de vencer. exite por um segundo e você já era. Nós nunca deixaremos Shulk morrer. Nunca. Fiora. Você já está bem para andar? Sim. Tive que dar uma mão para ela. Aquela linada é muito boa. E não só com máquinas. Ela também é muito familiarizada com fisiologia orgânica. Você foi atrás do que era necessário para me curar, certo? Eu sinto muito ter causado todos esses problemas. Mas estou bem agora. Eu estarei do seu lado para lutar e protegê-lo. não importa onde formos, não importa o quão difícil fique, Shulk fará a coisa certa. Não importa o quão pouca as nossas chances, Shulk sempre estará no caminho certo. Não esqueça, é por causa de Shulk que nós todos estamos aqui lutando juntos. e eu acho que isso mostra que ele tem um caráter bem forte. Sou errado, Dixon? Bem, quando eu fico pensando sobre tudo que fizeram, não posso negar isso. Dixon, nós estamos indo para a capital Mekonis. Sobre a força aliada, sim, deixe comigo, eu não vou deixar nada acontecer com a colônia. Aqueles Mekons não vão sair com qualquer coisa. Certo, agora eles já têm armas para enfrentar os Mekones também, os humanos. Estão indo? Sim, obrigado por toda a ajuda. Você pode acabar encontrando alguém chamado Vania na capital. só mencione meu nome e ela te dará uma mão. Vania? Ela é uma máquina também? Ela é minha filha, ela não estará longe de Egil. Peraí, você quer dizer a irmã de Egil? Você entendeu tudo, garoto. E você disse que ela vai nos ajudar. A garota não quer machucar a Egil, mas ela não gosta do que ele está fazendo. A garota não quer machucar a Egil, mas ela também não parece gostar do que ele está fazendo. Ela pode ser de grande ajuda para vocês, jovenzinhos. Não sei por que ela nos ajudaria, mas... Nós vamos tentar encontrá-la quando chegarmos lá. Boa sorte. Eu acho que você pode ser capaz de lutar, mas não te sobrecarregue. venha me ver no momento que estiver experimentando qualquer falha de sistema. Eu irei. Obrigado. Enquanto isso, espero encontrar um jeito de restaurar o seu antigo corpo. Isso é possível? Teoreticamente, pode ser possível usar sua informação genética para regenerar seus órgãos. Olha só. Teoricamente, pode ser possível usar sua informação genética para regenerar seus órgãos que faltam. Desculpa. É injusto a mim dar a você esperanças. Para ser honesta, há uma chance bem pequena. Mas se houver a menor possibilidade, eu vou tentar. Obrigado, Linada. Fiora. Não faça essa cara. Vamos? Vai indo, caroto. Estou contando com você e a Monado. Não me desapegue, Shulk. Estou contando com você e a Monado. Não me desaponte, Shulk. Não sei você. Vocês disseram que eu desconfio de todo mundo, mas esse cara aí também é... Eu não confio nem um pouco. Quem é esse cara aí? Por que aquele rosto me traiu? E aquela luz? Não. Não é possível. Isso não é possível. Isso deve ter restos das memórias da sua antiga vida que fez ela perder o controle. Memórias. Memórias. Elas são o que limitam o potencial dos rostos também. Eu não sabia que eu devia apagar cada último traço do que eles eram antes. Todos os meus servos precisam. É um instinto para lutar. Essa mulher, Holmes. Ela estava com o garoto que põe a Monada. A luz de sua memória. Brilha forte nesse. Traga-me o rosto, 2814. Então é este homem. O garoto Shulk. Continua sendo um espinho. Eu gostaria que você o observasse e esmagasse. Seja firme. Eu vejo que as suas memórias causam a você muito sofrimento. Hum. Já sabem quem é, hein? Hum. Quem ele vai usar agora, vocês já sabem. Hum. Ferrou, hein? Ele vai pegar pesado agora, hein? Olha a espadinha do... Shulk. Take this. Shulk, tome isso. O que é isso? Há um caminho levando para a base do dígito 2, no pé do Mecones. Essa é a chave de segurança para a porta que sela o caminho. Nós que vivemos no vilarejo não temos necessidade disso. Mas isso é bem valioso para você. Nós estamos no seu débito, Linada. Shulk. Fiora. Take care of your journey. Shulk. Fiora. Se cuidem em sua jornada. Iremos. Linada. Thank you for everything. Linada. Obrigado por tudo. Essa parte é boa, hein, cara? Essa parte tá boa, hein? Ah, vamos manter o grupinho assim? Que eu quero que vocês vejam como é que é. Vamos pegar as missõezinhas que apareceram aqui, caras. Caras, tá muito bom esse jogo, hein? Tá só melhorando. E agora a gente começa também agora a nos aventurar cada vez mais profundamente aqui na região, né? Tem muita coisa para fazer, cara. Tem muita coisa para fazer nesse jogo. É um jogo épico. Eu imagino que o 2 ainda é melhor ainda porque falam muito bem do 2. Você conhece o Ortax? Vamos lá. Deixa eu só passar. Opa. Passar missão para mim, meu filho. Ah, eu devia ter botado outra pessoa na frente. Vai. Vai, 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 vai. Só ver o final que já é o que importa. Vamos, meu filho. Os chips de memória que recordam como a máquina os costumava viver estão espalhados por todo o campo de mecones. Ajude a devolver essas memórias para eles. Só que eu queria ouvir. Sem problema. Deixa comigo. Certo, caras. É bom, cara. Eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. Mudem o personagem que está na frente quando vai pegar alguma missão, cara. Por quê? Por quê? Porque isso também altera a relação entre eles, tá? Então você tem que estar ligado nisso aí, cara. É muito importante. Porque, inclusive, ela tem cenas que eu nem consigo fazer ainda, cara. Tem cenas que eu não consigo fazer porque eu não tenho amizade suficiente. Só que para fazer isso, você tem que ficar muito tempo jogando. Não tem nada. Ela é uma médica, né? Voltar aqui. O nosso queridinho aqui, ó. Ele é bem do forte, cara. Ele dá uns golpes extremamente úteis. Certo, cara. O caminho que eu tenho que seguir é aqui em cima. Eu já fiz ele, tá? Ele é bem para cá, ó. Você vai sair daqui, certo? Vai dar essa volta, vai passar por aqui. E aí você vai subir aqui, ó. Vai subir aqui e vai dar essa volta para cá e vai chegar até aqui. Certo? Seguindo. Você vai sair por essa porta daqui, vai dar a volta. Vai cair na água, vai nadar até aqui. E aqui você vai subir por aqui e vai seguir para cá. Eu já vou seguir para lá, cara, porque eu já abri. Essa é a vantagem de abrir as coisas, né? Então, eu me aproveitei disso. Isso já é... Por isso que, cara, o jogo... Se eu fosse fazer a série completa, fazendo tudo que o jogo tem... É... Demoraria muito, tá? Demoraria muito. Então, por isso que eu decidi que... Que é bom eu já ir abrindo tudo antes, cara. Tem certas coisas que não tem porque você está acompanhando que é só o Walk Simulator, né? E o Walk Simulator vocês não precisam estar acompanhando. Ele tem uns golpinhos safados, cara. Olha lá. Ele é um safado esse aqui. Quanto mais ataque... Ó, quanto mais ataque... Quanto mais debuffs o inimigo tem, cara... Ele tem uma habilidade que... Quanto mais o debuff o inimigo tem, mais ele tira, tá? É um personagem meio complexo de usar. Mas que é bem interessante ao mesmo tempo. Então... É um personagenzinho... Satisfatório. E assim, como eu disse pra vocês, eu vou tentar usar todos eles, né? Mas, às vezes, é... Você acostuma a jogar só com um tipo de grupo. E aí você... Meio que se amarra pra estar trocando. Mas, como eu sempre tento fazer, eu vou mudando a equipe. E, cara... Eu estou com dois tanques pesados aqui. O nosso queridinho aqui e o... O Rains são muito fortes em questão de... De defesa, então... E life. Os dois têm muito life. Olha esse lugar bonito, cara. Vamos dando tchau aí pra essa mão, hein? Vamos dando tchau pra mão. Que a gente vai seguir em frente, caras. Agora nós estamos em Mecanes. Já estávamos em Bayones. Onde nós viajamos por vários lugares. E agora vamos dar continuidade à nossa escalada. Eu já tinha feito isso aqui antes. Poderia ter resumido isso aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês pelo menos essa parte de escalada, tá? Pra vocês estarem acompanhando. Então, aproveitando essa escalada. Não esqueça de deixar o gostinho aí. Caso você não tenha deixado ainda, cara. Ajuda muito. E é muito estranho andar com esse bichinho, cara. Não vou dizer mentir, não, né? O Rick! E aí botaram essas armas aí braba nele aí, ó. Esse Mace gigante aí, ó. Que torna ele bem mais legal do que ele é, né? Na verdade, ele usa a orelha pra escalar. Olha aí só. A orelha dele é forte pra caramba, hein? Ele até que é um personagemzinho interessante. Todos os personagens desse jogo, como eu já falei, 500 milhões de vezes. São úteis, tá? Todos os personagens têm possibilidade de tirar muito dano e fazer muito dano. E dá pra fazer um esquema múltiplo de estratégias, dependendo do grupo, né? Esse grupo aqui é um grupo que consegue dar muitos debuffs, certo? E o Rick, ele se aproveita dos debuffs pra tirar mais dano do inimigo. Então, ele acaba sendo bem útil nesse ponto aí de debuffs. Então, vamos só subindo aqui. Continuar a nossa escalada. Tamo de boa. Sumindo escaladinho aqui. Vamos pra cá. Vambora subindo. Subindo. Barba, little hell. Só vai. Boa. Aí. Agora a gente vai vir pra cá. Hoje não tem travadinhas. Hoje o OBS tá de boa. Aí, ó. Falei? Às vezes você precisa... É que é assim. Eu não tinha reconhecido no último episódio que o problema era no OBS, cara. Quem não sabe, OBS é um programa de gravação que eu utilizo pra gravar todas as gameplays aqui no canal. Seja de console ou seja das gameplays que eu faço aqui no computador mesmo, né? Só que... O meu computador, ele já não é um computador novo. Então, ele nunca foi formatado. Então, tem dias que, cara, ele parece uma carroça. Tem dias que... Sei lá o que que acontece. Não sei se ele tá fazendo alguma atualização. Ou alguma coisa do tipo. Porque o computador fica cheio de falha. Fica bem lento. Aí, eu preciso reiniciar. Eu me amarro bastante pra formatar o computador, cara. Porque eu tenho muita informação nesse PC. Então, eu me amarro bastante. Tem muita coisa aqui instalada nesse computador. Cara, eu acho que eu vim pro lugar errado. Mas tudo bem, né? É, eu tenho que vir pra cá, ó. Ó, o nosso caminho é pra cá. É ali embaixo, ó. Eu tô indo pra um lugar que, na verdade, não era pra onde eu tenho que ir. É, triste games, hein, cara. Burro games, na verdade. Desce aí. Fica falando. Só vai. Só vai. Aprender a voar, meu querido. Aprender a voar. Tá. A missão, cara. Na verdade, ela vai levar pra outro canto, cara. Deixa eu ver onde é que tá. Tá por aqui. Ali. Não, cadê? Não, cadê? Acho que tá mais um pouquinho mais pra baixo, cara. Subi demais. Subi demais. Tu não voa, não. Não inventa, meu filho. Não inventa. Pô, achou que o amiguinho aqui era... Era um voador, mas ele não voa, não, cara. Aqui tava, cara. Bem tranquilo. Olha onde é que era a entrada aqui, cara. Olha só. E eu escalando ali. Olha só onde é que era a entrada aqui. Nem precisava escalar coisa nenhuma, rapaz. Deixa eu dizer burro, meu. É só vir aqui pelo cantinho aqui, ó. Tá ali. Aquela portinha ali tava vermelha antes. Não teve nenhuma cena, tá? Eu cheguei aqui e não teve cena nenhuma. Só abriu. Tô usando esse menininho, né? Menininho na frente. Vambora. Tá, é, mas... Eu não vou ficar andando com ele na frente. Tá ok? Aí. Menino Shuck na frente. Vamos ver pra onde é que nós vamos agora. Continuando aí, ó. Olha lá. A gente vai subir a perna dele, hein? Olha lá. Ó, tem um outro braço ali. O braço... Esquerdo. Por que tanto braço é esse que ele tem? Eu, hein? Vambora. Vamos seguindo pra cá. Vai ter cena de novo, hein? Um baita de uma ponte. Será que eu já vou encontrar com o chefe aqui? Bionis e Mekonis. É tão diferente vendo eles desse tipo de perspectiva. Nós não podemos ver isso daqui. Mas nosso povo ainda está lutando lá em cima. É difícil acreditar que duas coisas tão grandes lutaram uma contra a outra. Eu fico pensando como a máquina se sentiu ao mesmo tempo. Deve ter sido horrível. Assustador também. Isso... O... O temor faz cometer atrocidades. E chamam eles a agir pra própria preservação. O medo dá... Aumenta ainda mais o medo. É um círculo que nunca acaba de ódio. Talvez aquele círculo possa ser quebrado. Medo. Medo. Isso deve ser o que está levando isso. O que faz a Gil agir assim. Ela ainda está sendo controlada, cara. Left Leg Cooling Outlet. Eu não tive dinheiro suficiente pra comprar coisa lá, não, cara. Deve ter muito Mekon aqui, né, cara? Mais um lugar gigante. Mais cenas aqui. Uma fábrica. Parece que está é vivo aqui. Mekonhas Field. Certo. Grupinho reunido. Estamos dentro de Mekonhas. Só como eu imaginei. Totalmente mecânico. Isso não vai ser difícil de subir essa coisa. A Gil está no topo. É, pelo menos uma coisa a gente sabe. A gente está chegando no desfecho do jogo, porque agora a gente está indo pro boss final. Estamos no caminho certo, meus queridos. Temos uma parte mecânica aqui. Temos até uma tonturinha agora. Aí, vamos subindo aqui. Azuri, Holy Rock. Mais caminhos. Molar monstros. É, os monstros aqui estão nível... 55. Os mesmos monstros de sempre, né? Tem coisa aqui pra baixo. Memória 925. Aqui é pra pegar ele pelas costas. Só vai. De vez em quando eu vou mudar o grupinho aí pra vocês. Assistirem. Só vai. Viste tão forte, cara. Viste que demora pra usar isso aqui. É a música, é a música. Rock pauleira. Só vai. Quando cai, a gente tem vantagem. Aí. E aí, cantou. E já foi. Foca nesse. O Rick é forte, tá? Não vai ir atrás dele bobinho, não. Mas ele é forte pra caramba. E assim, ele aumenta o teu gouge muito rápido. Então vocês vão fazer ataque de grupo muito rápido também, tá? Ele é bom nisso também. Ele aumenta o teu gouge muito rápido. O gouge é o que faz você conseguir fazer os ataques em conjunto, tá? Vamos fazer umas batalhas que esse episódio teve muita falassada. Eu tenho que arranjar um dinheirinho pra poder comprar... Só vai aqui, ó. Já taca ele de novo aqui, ó. Aqui. Rick. Aí. 21 mil. Aí. Essa habilidade é boa pra caramba. Que ela pega todos os inimigos que estiverem na área. Foca. Homem. Mano, eu uso esse ataque de fogo apelão pra caramba, né, cara? Aqui, ó. E essa música, é? Ó, já encheu o gouge de novo. Vocês viram como foi rápido? Essa música. Quero saber. Eu vou usar esses gouge aqui. Direto pra... Tome. Quase nível 60, hein? Logo a gente vai poder enfrentar aqueles monstros poderosos lá que a gente via no início. Aí. Uma parte pra cá. Como sempre, né? Umas partes gigantes pra gente estar explorando nesse jogo. Vamos só abrindo as paradas aqui. Nível 57. Esse bicho é forte. E o problema é quando ele cai no... Cai é bem problemático, tá? Ele tem... Pord. Vai cair e vai se ferrar. Talvez não vai ter Pord que te salva, não. Olha lá. Pord. Esse Pord dele é um lixo, cara. Toma essa aí, ó. Aí, ó. É, na verdade não é Pord, né? O Pord é a habilidade que você usa pra contra-atacar esse... Esse ataque dele de espinho. Espinhoso. Que... Que tira dano da gente enquanto ele tá... Aparecendo ali embaixo no nome dele. Aparece um negócio roxo brilhando. Aquilo ali é o... O ataque de espinho dele. E esse ataque vai tirando o ponto da gente de vida bem rápido, cara. Então é muito perigoso pra nós. Vamos seguindo pra cá, cara. Pegando o item que tem aqui. Se a gente vai conseguir ir lá pro outro lado. Não acredito que dê. Lá já tá aberto. Eu vou continuar indo pra cá pra ver o que tem. Cara, parece que tem... Parece que tem um elevador aqui. Alguma coisa pra escalar. Vamos mexer aqui, vamos. Vamos mexer aqui e ver o que acontece. Tem um elevador ali, aparentemente. Ó, já podemos desativar isso aqui. Mas eu vou olhar pra lá o que tem, cara. Não custa, né? A missão é lá em cima. A missão é lá, cara. O que tem aqui? O que será que tem aqui? Activation panel. Estamos descendo. Meu Deus, vou morrer? Não parece ter nada aqui, mas a gente vai dar uma olhinha investigada, tá? Será que é aqui, cara? Vamos dar uma investigate marota. Marotamente? Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, né, cara? Esse jogo aqui, ele é especial, então... Não dá pra mensurar a qualidade desse jogo. Ele tem alguns defeitos, como qualquer outro jogo. Ai, dá pra andar por aqui. Não, dá não. Dá dano. Esse aqui daria pra andar nessa água, mas não dá não. Não é uma boa ideia. Não dá pra mexer nisso? Não. Só vamos voltar lá, porque é onde a gente tem que ir. Descemos aqui pra nada. Tudo bem. A gente gosta de descer pra nada. Mas vamos continuando aí, cara. Vamos continuando. É isso. Vamos seguir pra lá agora. Esse grandalhão aí. M84 Grant. Ele tá de frente, ele vai nos ver. Tem jeito. Legal. Caiu, mas ele dá esse ataque nojento, cara. Pra eu ficar aqui, eu vou morrer. Esperar ele levantar. Vocês viram o espinho? Quanto tirou de dano do Shug? Vai, 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 vai. Já sei. Tem que comprar arma contra a Mecones. Eu não tenho ainda. Então, paciência. Não é bom derrubar esse bicho, cara. Não é bom mesmo. Ele é mais fácil derrotar quanto ele tá em pé. Não é bom derrubar esse bicho, porque ele tem um ataque de espinho poderosíssimo. Preciso comprar armas contra a Mecones, cara. Só vai. Toma. Aê. Hi-Fi. Já caiu e já levantou. Olha isso, ó. Os três devem ficar amigos muito rápido, cara. O Rick é uma boa opção de deixar na equipe, porque ele aumenta o gauge rápido e você faz muito ataque de grupo. E o ataque de grupo aumenta muito a tua amizade entre os personagens. Aqui, mais um item importante. Nós precisamos de três pedaços dessa madeira de bronze para os pais de Mix. Nós devemos levar pra ela logo. No próximo episódio, eu vou usar a fiora, tá? Não se preocupe. Vamos eliminar esse bicho aqui. Certo. Vamos vir pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Mais cenas. O que é que foi, Shulk? Olha. É um botão para ativar um elevador. Se nós pudermos ir para a ativar, ele deveria nos levar. Olha, isso é um botão para ativar um elevador. Se nós pudermos fazer isso funcionar, isso devemos levar lá pra cima. Rick quer andar no elevador. Nós não podemos. Nós não há força nele. Chato. O que nós vamos fazer? Se pudéssemos encontrar o suprimento de poder principal... Ok, pessoal. Vamos procurar. Vamos procurar. Sim. Se pudéssemos conectar o poder com a suporte, nós deveríamos poder usar o elevador. Sim, se nós pudermos conectar o poder para o botão, nós devemos ser capazes de usar o elevador. Certo. Continuando aí, caras. Story Quest. Normalmente é pra cá que nós temos que seguir. Não vai ser assim fácil, né? No ladinho assim... No ladinho assim não, né? Com certeza nós vamos lá pra baixo. Tem um bicho lá pra nós enfrentar lá embaixo. A gente vai pra lá, pode ver. Assim? Oxi! Que quest bem trabalhada, hein? Que quest bem trabalhada, hein, caras? Ah, carambas. Que quest, hein? Nossa, até... Até me perdi aqui de tanto... Tanta emoção, né? Tem uns caminhos secretos aqui, né? Certo. É tipo o caminho que a gente tinha que pegar aquela oralinha atrás. Só que... A gente vai pra outro lugar agora. Vambora. Tem um elevador aqui. Vamos olhar ela até do outro lado. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos voltar. E vamos apertar esse botão aqui agora. Certo. Caramba, tem uma área gigante aqui, hein? É, não parece a área certa. Aqui tem uns monstros querendo nos pegar, cara. Eu... Sei lá, tenta passar. Tenta passar reto. E agora vai. Olha só, seu safado. Seu inimigo repetáculo. Caiu e se ferrou, hein? Caiu lá e lá e se lascou. Botatrox precisa de dois reinforced jets pra fazer as botas. Beleza. Seu é mais algum itemzinho que a gente precisa encontrar? Sempre olhando por tudo. Olha essa área aqui, cara. Tá ali em cima. O que é que a gente precisa aqui? É uma área imensa, tá? Os dois lados levavam pro mesmo lugar. Parece que tem uma escada. O bicho ali é... Não tem alguma coisa. Tem uma escada ali. Que lugar imenso, caras. Esses negócios aí já me lascou aquela hora ali, né? Calma, calma. Desce. Acho que é aqui que tá o negócio que eu quero, hein? Ele tava embaixo, não. Em cima. No transitor. E... Aqui mais um item que a gente precisava. Memória 985. É aquele item que a gente precisava encontrar. Aqui embaixo. Então, por enquanto, é de boa. Certo. Só vai. Certo. Vocês falam muitas vezes aí. Pelo menos o Márcio, né? Que no final vai ser difícil de... É... Colocar a equipe final, né? Eu acredito, realmente. Porque é difícil. Porque todos os personagens são bem úteis nesse jogo aqui. Então, você apanha um pouquinho. Mas o negócio é ir botando devagarzinho um ou outro aí. Ali vai ser uma batalha difícil, cara. Tem um especial. Tem mais uns ali pequenos. Cara, essa é uma batalha difícil, hein? Vamos chamar a nossa curandeira? Vamos chamar a nossa curandeira? Vamos? Aqui. Chãos de equipamento. Vamos ver o que ela tem aqui. Tem armas melhores, hein? Eu não vou trocar por enquanto, não. Vamos só encarar. Só encarar, meu filho. Coragem. Não chamou. Beleza. Vem, 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 vem. Foi. Nossa, eu tenho bastante life, hein? Aí. Com uma curandeira na equipe já faz a diferença, né? Aí. Aí. Vira as costas pra mim vira pra te ver. Aí. Vira as costas. Aí. Vou levar. Nem saber. Tome. Nossa. Vai empurrar lá pra baixo, cara. A curandeirinha a gente vai ficar mais corajosinho, né? Over tentacle. 3.296? Ah, tu não vai usar esse ataque em mim não, mano. Nem vai conseguir lançar esse ataque. Aí. Reinforça a Unite. Ah, era caso eu quisesse atravessar isso aqui sem estresse. Mas pra quê, né? A gente gosta de porrada. A gente não vai deixar uma batalhazinha pra trás, né? Por medo. Aqui tem 3, 2 tipos. Acho que não vale a pena lutar com esses bichos aqui. Vou lutar aqui na surdina. Caramba. Estamos com um dano bem alto, hein? A equipe aqui também tá com dano bem alto. Vocês veem como eu mudei a equipe. E não faz tanta diferença, assim, a questão de dano. Quer dizer, muda extremamente a estratégia que tu vai tomar, né? Porque daí tu tem uma personagem de cura. E essa personagem de cura ajuda muito. A Charla é muito útil. Só que aí, ao invés da cura, você pode escolher por ter mais danos e mais buffs. Isso também faz a diferença aí quando você tá jogando. Mas é tudo maneiras de jogar esse joginho aqui. Pô, ficou um item lá atrás. Eu não vou buscar. Ah, vou sim. Ah, eu não coloquei o cheque. Vou ficar cheio pra pegar o item. Cara, não tem como não pegar as batalhas, cara. Eu senti bastante quando eu cheguei nessa área aqui que eu não estava evoluído o suficiente. Vambora. O bom do nosso querido Ryan, cara, é que ele joga a atenção toda pra ele, cara. Ele chama toda a atenção do inimigo pra ele. Então isso torna essencial numa batalha. Esse é o ponto forte dele, na verdade. Quando você não consegue dar dano a Mechon, você derruba ele e faz isso aí que eu fiz, ó. Isso vai fazer com que o Mechon receba dano, mesmo sem ter... É, você colocado o debuff, é... Encantado as suas armas, né? Beleza, vamos seguindo aqui, cara. Vamos seguir mais um pouquinho. Já estamos com um bom tempo de vídeo. Eu editei algumas duas batalhas aí nesse momento. Então... Mas o vídeo vai ficar grande, cara. Tem alguma coisa ali na frente. Tem uma batalha pesada aqui na frente. Tem uma batalha bem pesada aqui. A gente pode tentar pegar as costas deles. Beleza, vamos pegar as costas porque a batalha ali é pesadinha. Mas vou pegar a batalha. Não vou deixar de pegar a batalha não, cara. A batalha não deixa não. Ó, estou quase passando nível, hein? Vou pegar esse aqui, ó, pelas costinhas aí. Aí, meu querido. Toma esse golpinho nas suas costas aí. Aí, hein? Vai. Vamos ver forte, hein? Aí, vem. Me cura, me cura. Ainda bem que eu não preciso me preocupar com cura. Ela faz todo o trabalho pra mim. Foca nesse. Agora esse aqui vai levar um golpe nas costas, vai ficar esperto. Vai levar dois golpes nas costas. Tome. Não aguenta, né, monjeite? Não aguenta, né, monjeite? Rapaz, está muito gostoso jogar esse joguinho, cara. Estou ganhando muito o item. Vou entrar aqui. Certo, ativou ali. Lugar bem... Cheio de... Esquemas de máquinas. Certo. Mas estamos abrindo bem o mapa, então estamos evoluindo bem aqui. E agora é pra lá. Tranquilo, né? Por enquanto está bem tranquilo aqui. Não consegui passar de nível para o nível 60 ainda, cara. Está difícil, hein? Mas falta pouco para chegar no nível 60. Esses atalhozinhos aí salvam vidas, hein? Certo. Nossa armadura está bem legal também. Certo. Vamos entrar aqui. Uma escadinha aí. Vamos para a escadinha. Vamos encontrar onde é que está a entrada dela. Por aqui. Só vai, meus queridos. Só vai. Só vai. Certo. A missão é lá. Mas é que isso aqui vai levar, né? Está mandando eu subir. Deve ter um motivo para a gente estar subindo tanto, né? Estão tontos já. Caramba, tem caminho para caramba aqui. Descaminho para lá. A linha aqui é grande, hein, caras? Deixa eu dar uma olhada aqui. Descaminho para lá também. Segundo observante. Caras. 60. Nível 60, hein? Chegamos no nível 60 dos nossos personagens. Deixa eu ver as nossas artes aqui. Aí. Ó. Shaker Edge aprende isso aí. Não, espera aí, pô. Esporcaria aí. Cara, ele não aprende muita habilidade, não. Deixa eu aumentar a minha cura, cara. Minha cura é uma droga mesmo, hein? Shadow Eye. Isso aqui eu preciso de Battle of Soul, cara. O Battle of Soul tem que aumentar o nível dele, cara. Caras. Beleza, então. Vou fazer o seguinte. A gente vai terminar esse episódio por aqui. Foi épico demais fazer esse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, cara, e está até agora, clica no joinha para apoiar. Se inscreva. Ative o sininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. E, cara, se tiver condições de se tornar um membro assim como essa galera aqui, ajuda demais. Mas se quiser participar de um sorteio que eu estou fazendo aí, valendo um controle de Xbox Elite Série 1 idêntico a esse aqui, zerado na caixa, uma action figure do Zero e uma caneca com a arte do canal, considere doar R$ 5,00, seja pelo Apoia-se, pelo Pix, ou se tornando um membro através do Cavaleiro, certo? E a cada R$ 5,00 você consegue ganhar mais números para participar desse sorteio. Caras, vou ficando nessa. Valeu e até o próximo episódio de Xenoblade Chronicles. Falou!